Você vai ver na edição de hoje, morte por assassinato no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. Rapaz de 20 anos é atingido 10 vezes por disparos de arma de fogo. Ainda na cidade, rapaz é preso, suspeito de aplicar o golpe do pixagendado. O resgate de um animal que caiu dentro de um buraco no bairro Nova Santa Rita, bem ao lado da ponte, sobre o córrego do Onça. Cidades da região já investem no verde e amarelo, pensando no 7 de setembro e em outros períodos deste segundo semestre. E a gente vai falar também dos acidentes nas rodovias que cortam as cidades do leste mineiro. Esse aí aconteceu em Ubaporanga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record